Bom, pessoal, então, como a Juliana me apresentou, eu me chamo Fernanda, atualmente estou trabalhando junto à ANU Berlândia, ao nosso Número Verde, e a proposta da nossa palestra de hoje é a gente trabalhar a linguagem dos animais, especialmente os aspectos anatômicos que envolvem o cérebro. Para isso, foi repassado alguns textos espíritas para que a gente estude com mais tranquilidade. Eu não sei se todos leram esses textos antes do nosso encontro dessa manhã, então, dessa forma, eu preferi dirigir a apresentação do seguinte formato. Primeiro, a gente vai fazer uma pequena dinâmica, aqui vai ser uma medicação, depois eu vou trabalhar alguns aspectos científicos que envolvem a anatomia do cérebro, enfim, apesar ali nem das mesmos ciências, nem da anatomia que eu tenho especialidade, porque eu trabalho com sanidade animal, mas tentei resgatar alguns aspectos que talvez sejam mais relevantes para a discussão do dia de hoje. Já trouxe algumas coisas que envolvem a doutrina espírita na apresentação desses dados. E, na sequência, eu vou apresentar os textos que eram os textos propostos para o nosso trabalho. E aí, a gente encerra e faz a discussão ao final. Caso o Zoom termine antes, eu mudei essa apresentação para durar um pouco menos de 40 minutos, mas caso o Zoom termine antes, a gente reconecta quando tiver aquele tempinho dos 10 minutos que a Juliana falou, pelo mesmo link. Então, agora, eu vou convidar todos a fecharem os olhos, respirarem tranquilamente, estão controlando a inspiração, e a expiração, prestando atenção nesse caminho do ar, entrando no nosso corpo, deixando o nosso corpo, mais uma vez, e nessa sensação de relaxamento, imagine que estamos todos juntos, fisicamente, numa floresta. Sintam o ar úmido que nos envolve, a energia das árvores, o barulhinho que faz quando a gente pisa no chão sobre as folhas que são secas. E aí, lá no fundo, tem um riozinho com uma cachoeira, a gente vai até a ponta do riozinho, sente essa água fria, sente a energia da água, e a gente vai até a ponta do riozinho, e aí nos deslocamos calmamente para um lugar de descanso. Nesse lugar de descanso, a gente tem uma cesta, com várias frutas, e aí cada um vai pegar a fruta que mais gosta, vai colocar calmamente um pedacinho na boca, e vai sentir o seu sabor. Bastida, lentamente. E, enfim, nesse momento de tanta paz, a gente relembra que a gente está no estudo, e aí vai calmamente, voltando, 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 e aí podem abrir os olhos, então. Na proposta do nosso estudo, é que a gente não interage agora, nesse momento, que a gente deixa essa interação no final, mas eu consigo ver a câmera, e quem está com a câmera aberta, seria interessante saber se, vocês conseguiram ver essas imagens? Sentir os aromas? Alguém salivou quando colocou a fruta na boca? Então, gente, todos esses são traços cerebrais que a gente traz, que são importantes para a nossa linguagem. Então, a gente vai tentar relembrar para quem já estudou, ou então tentar apresentar para quem ainda não conhece, alguns aspectos neurológicos que envolvem esse reconhecimento, porque é por conta desses aspectos neurológicos que nós temos, que nós conseguimos transmitir essa experiência para os nossos colegas. Então, proposta do nosso estudo de hoje é trabalhar a série de linguagens. Então, trouxe aqui uma definição de que a linguagem seria um fenômeno cognitivo, complexo e bastante desenvolvido no cérebro humano. Nesse momento, a gente vai focar no cérebro humano porque é aquilo que a gente conhece e conhece logo de dentro, né? A gente sabe como a gente se expressa. E como somos, talvez, o foco mais estudado é com a analogia no nosso cérebro que a gente vai tentar entender o nosso cérebro humano. memória, ok? E se a proposta é falta de linguagem, é possível dizer que praticamente todas as regiões cerebrais estejam envolvidas em alguma forma de linguagem. Então, quando a gente fez essa nossa meditação, e vocês com certeza compreenderam aquilo que eu passei através da minha linguagem, e a partir do momento que vocês tenham a oportunidade de relatar, né? O que experienciaram, vocês provavelmente vão lembrar, né? Vão acessar memórias visuais, vão acessar memórias auditivas, vão acessar memórias cinestéticas, essas memórias cinestéticas fazem referência a tudo aquilo que a gente recebe pelo nosso tato, mas também o que a gente percebe pelo nosso olfato e pelo nosso paladar. E aí, é lógico que o nosso cérebro tem conexões neurais com todos aqueles órgãos do sentido que a gente trabalhou no nosso último estudo, que foi facilitado pela Mirella, né? Então, na verdade, os circuitos de Alonóis interligam todos esses órgãos, ok? Mas o que vai importar pra gente hoje é como que isso vai ser codificado, como que isso vai ser reconhecido lá no nosso cérebro, tá? E, pra que a gente possa expressar o que a gente experienciou, a gente também passa pelos nossos aspectos emocionais, então, além dos aspectos cognitivos, que estão ligados às áreas corticais do cérebro, que vão estar envolvendo tipo, as memórias visuais, auditivas, cinestéticas, também tem os aspectos emocionais, né? Pelas fibras aí que vão estar ligadas ao sistema lírico, né? E também toda a circuitaria neuronal que envolve todos esses componentes. Alguns estudos realizados em humanos com tomografias funcionais que trabalham com missão de pós, mostram quais são as áreas do cérebro que ficam mais ativadas e determinadas quando a gente exerce determinadas funções. Isso ajuda a entender quais são as partes do cérebro que ficam mais envolvidas no processo. Então, aqui a gente consegue observar que há um aumento importante de base com a missão quando a gente ouve determinadas palavras, então a gente vê aqui a área que fica ativada, a gente vê que a gente precisa mais ligada a essa área mais parietal do cérebro. Quando a gente vê palavras, na verdade, a gente acessa como se fosse arquivos de conexão dessas palavras e aí a área que vai ser mais ativada vai ser essa área oficial que fica aqui nessa região mais posterior. Quando a gente está falando palavras, tem uma área aqui que vai estar mais ligada essa área frontal, a gente vai ver certinho que área que é essa, tem a ver com a área de brocar, e quando a gente pensa palavras, então eles realmente acessam as áreas cognitivas mais elevadas do cópia pré-frontal, que fica mais ativado, então que envolve questões mais cognitivas, raciocínio mais lógico, enfim. Então, enfim, quando a gente estuda a anatomia do cérebro, então a gente pega toda aquela área do córtex cerebral e vê que ele pode ser dividido em grandes áreas que são os lobos corticais. Então a gente tem todo esse lobo frontal que está aqui representado em laranja, o lobo paletal que está representado aqui em azul, o lobo occipital que está representado em verde, o lobo temporal que está representado em rosa. Tudo isso aqui faz parte do córtex cerebral. Quando a gente vê o cérebro assim, essa visão lateral, a gente também observa aqui essa área que está localizada aqui mais abaixo, mais inferior aqui, superior, que seria então o cerebelo e o tronco cerebral. Vamos focar por hora nessa área do córtex cerebral. Quando a gente fala, as áreas que vão estar mais envolvidas são basicamente a área que é chamada de área de invernique, que está localizada no lobo temporal esquerdo. Então a gente viu isso quando a gente viu aquelas áreas naquela outra imagem que mostrava aquelas áreas que ficam mais coloridas, que tem mais vascularização no momento da fala, ou melhor, no momento da escuta quando a gente ouve palavras. Essa área de invernique vai estar mais ligada à compreensão das palavras, à compreensão da linguagem, à compreensão de cada fonema, de cada oído e a atribuição de significado a essas palavras. E existe uma outra área, que é aquela área que fica mais colorida, localizada aqui no lobo frontal, principalmente no lobo esquerdo, que é conhecida como a área de bronca. Os neurocientistas dizem que em cerca de 30% das pessoas que são canhotas, essa área pode estar localizada mais no lado direito do cérebro e em 10% dos déficits. Mas, normalmente, é o lobo frontal esquerdo que vai estar mais conectado com essa capacidade de organizar as palavras. E o pesquisador que descreveu essa área e o que acontece com as pessoas que têm deficiência nesse local foi o blocário, então, portanto, ela acredita como a área de blocar. Brau que é responsável pela organização da linguagem, organização tanto dos fonemas, formando as palavras, mas também da articulação lógica dessas palavras, fazendo com que a gente consiga formar frases que exprimam aquilo que a gente realmente quer dizer. E, logicamente, essas duas áreas aqui, elas são áreas que são ligadas. tem uma rede neuronal que é chamada de fascículo arqueado que faz a ligação entre ambas essas áreas. E é interessante também relembrar que essas áreas são ligadas por circuitos neuronais a todas as outras áreas do cérebro, inclusive as áreas que envolvem as emoções, as áreas que envolvem memórias visuais, memórias finesstésicas, enfim. E aqui tem mais uma áreazinha que eu marquei em ruxinho, que é uma área que está relacionada ao controle motor, principalmente dessa musculatura da face e da olho faringe, que tem a ver com os órgãos da fonação e que também foram trazidos pela Mirella aí no estudo passado. Então, é essa áreazinha aqui do cérebro que vai controlar toda essa questão muscular para que a gente possa efetivamente estar conversando aqui hoje. Então, eu trouxe aqui esse desenhinho porque eu achei bastante lúdico e ele mostra aqui são as áreas do cérebro que estão digamos assim mais especializadas em ouvir as palavras e é a partir do momento que a gente ouve essas palavras que a gente consegue articular palavras com significado e para isso a gente precisa ativar essas áreas motoras para que a gente possa, então, se comunicar. Bem, quando a gente fala, a gente normalmente relembra as coisas que a gente viu, que a gente experienciou, a gente ativa essa área frontal que é a área do raciocínio que faz com que todas as nossas experiências se pareçam lógicas e normalmente isso aqui vai estar acontecendo no ministério contralateral aquele que vai estar articulando aqui a fala. Quando a gente aprende a falar quando a gente é criança, normalmente a gente aprende a falar associando aquilo que a gente ouve, não sei se todo mundo consegue ver o meu mal daqui, vou mudar ele aqui para aquela ponteira vermelhinha, acho que aqui fica mais fácil para todo mundo ver, então a gente normalmente aprende a falar quando a gente ouve os adultos conversando, então a gente começa a associar aqueles sons com as imagens que a gente vê, por exemplo, essa aqui é a imagem da cadeira e aí a gente associa para que que serve, serve para sentar e aí com o tempo a gente consegue falar cadeira e receber um significado aquele objeto, então é mais ou menos dessa forma que vai transformar a construção da linguagem passo a passo. Bem, a gente passou até agora falando basicamente de estruturas que estão no neocórtex ou no córtex cerebral, né, então toda essa área do cérebro que é mais envolvida nos mamíferos e a gente está falando de linguagem mas a gente está sentando muito de linguagem falada, né, em capacidade de transmitir uma mensagem e a gente até agora focou apenas no que acontece com a gente. Mas será que os animais são capazes de transmitir essa mensagem? Será que essa mensagem ela está ligada à capacidade que os nossos irmãos menores têm em seus corpos de associar significado das coisas e transmiti-los? Quanto que seria essa capacidade? Então, eu trouxe aqui, eu não sei se todos conhecem a história da Coco, né, e da... Eu vejo que bastante gente está fazendo que conhecem, né, então, a gente aqui não conhece, ainda mais assim que essa palestra vai ficar gravada, disponibilizada por outras pessoas, né, até surgiram, ela faleceu recentemente, né, faleceu em 2018, mas a Coco foi uma chimpanzé que foi rejeitada pela mãe e a partir de isso ela foi acolhida por um grupo de neurocientistas e ela foi ensinada a se comunicar com a... com Libras, né, para a linguagem dos sinais. Na verdade, não foi lida seguida da versão brasileira, né, mas com a linguagem dos sinais, né, e dessa forma ela conseguiu expressar uma série de situações complexas e de emoções, né, inclusive de contar, né, como que ela se sentiu com essa situação separada da mãe. Então, são situações que são muito complexas, né, que a gente entende até ser muito complexas para um ser humano, né, e a gente vê que, né, que a corpo conseguiu expressar isso, né, de uma forma tão facilmente reconhecível, né. Então, a gente volta aqui, vou voltar agora no interior, a gente está falando dessas áreas corticais, especialmente dessas situações que envolvem corte frontal, que é uma área que é mais desenvolvida nos climáticos, e especialmente no humano, mas a gente tem que ficar na dúvida, né, até que ponto, né, que nos nossos irmãos menores, a gente tem redes neurais que podem facilitar essa comunicação, né. Então, enfim, aí eu já gostaria de fazer uma relação com uma questão que foi listada por Kardec no livro dos Espíritos, que é a questão 594. Kardec perguntou aos Espíritos se os animais são linguagens, né, e aí a resposta, se você referir a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Aí a gente está lembrando realmente dessa questão da formação da área de Broca, né, que está relacionada justamente, né, ao colar seco frontal, que é uma área que realmente está bem desenvolvida na espécie humana. Então, voltando aqui, né, nem o porém de se comunicar entre si bem, né, dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais, mas essa mesma linguagem de que dispõe é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. Então, a cada um conforme a sua medida, conforme a sua capacidade evolutiva, e o corpo físico vai se moldando a sua necessidade perispiritual, fazendo órgãos capacidade de fazer essa expressão. Então, retomando aqui, né, o texto do livro dos espíritos, então, porém, a linguagem dos animais é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao fato que a do homem é perceptível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Bem, a gente falou até agora sobre o cérebro, sobre as funções do cérebro, que estão envolvidas nessa área aqui, mais externa, que é a camada cortical do cérebro, tá? Mas quando, aqui a gente tem, né, uma imagem mostrando essas porções mais internas do cérebro, o cérebro não é formado apenas por ela, né, então, o cérebro, na verdade, ele vai se desenvolver em momentos encamadas, né, e a gente tem todos esses centros aqui, mais internos, né, e eles são formados pelos órgãos que compõem o sistema límbico, né, e aqui também a gente tem, né, até a parte do burro, né, do cerebelo, né, do tálamo, enfim, que são porções, digamos, que já estão presentes em vertebrados mais ancestrais. Então, assim, como a gente comentou, todas essas estruturas neurais, elas estão envolvidas no processo de linguagem e não apenas aquelas presentes no cópico cerebral. Quando a gente vê essas imagens, essas estruturas cerebrais como um todo, a gente, normalmente, reporta a teoria de Paul Matin, de 1970, então lá do início da década de 70, que ele já atribuiu determinadas funções a esse grupo de estruturas presente no nosso sistema nervoso central. Então, essa área, o córtex, que aqui está representado em azul, seria considerado o cérebro da razão, né, que permite analisar a informação, resolver problemas, planificar, desenvolver ideias, teorias, e que seria mais envolvida nos primatas e, em especial, nos humanos. Agora, toda essa área que envolve o sistema límbico, né, amígdala, enfim, ele pertence ao que ele chama de cérebro malífero e que está relacionado ao centro das emoções. Basicamente, são as áreas que fazem com que ele tenha experiências afetivas, né, de se a gente gosta de alguma coisa ou não, se a gente tem inter-afeto, quais são as coisas que nos atraem, quais são as recordações que nos fazem tristes, alegres, enfim, né, e é lógico que essa área emite uma série de ramificações neurais para as áreas neocorticais e elas também vão estar envolvidas na linguagem, né, e essa área que envolve aqui o cerebelo, o bulbo, né, uma parte calma é considerada o cérebro reptiliano, que é presente em todos os vertebrados, né, é muito desenvolvida em acides répteis e ela é considerada o centro dos instintos, né, porque se encarrega de funções corporais básicas, né, como respiração, digestão, batimento cardíaco, resposta muscular reflexa, que é aquela coisa que a gente queima o dedo, né, a gente tira a mão, né, rapidamente e a gente não precisa pensar para fazer isso, né, mas depois as fibras neurais da semente, né, que estão aqui presentes na medula, né, principalmente, né, elas levam essa informação à nossa consciência e a gente sabe, a gente relaciona isso ao fato de a gente ter queimado a mão, ok? Então, se a gente está se propondo a fazer um estudo mais profundo da linguagem dos nossos irmãos menores, é importante que a gente relembre essas estruturas, tá? E aí, eu trago uma imagem que eu retirei do livro da professora Livrênia, que ela mostra de uma forma muito didática como que essas estruturas, elas vão se envolvendo ao longo da medida da evolução dos instrumentos dos percebrados. Então, a gente vê aqui já a formação dessas estruturas associadas ao cérebro-recotiliano, mesmo nos peixes, né, aqui até tem um gap, assim, porque a gente só vai ter animais mais superiores, mas, assim, isso aqui é presente também os mamíferos no teste, né, daqui tem o gambá, que é um mamífero muito, muito, muito ancestral, né, as aves, então já mostrando aqui o desenvolvimento, né, tipo, das áreas mais línguas, né, que a lebre, né, o gap, que tem que ter como essa, tipo, a desenvolver mais essa área cortical, né, até chegar aqui no macaco, no humano. Então, essas estruturas, elas estão presentes, principalmente aqui a partir das aves, de forma, digamos, qualitativa, tem, mas, do ponto de vista quantitativo, elas vão aumentando o volume de complexidade. A partir disso, a gente confere que, talvez, né, as suas funções também, né, vão ampliando em termos de complexidade, a medida que a gente vai seguindo nessa escala evolutiva. Então, se a gente olha aqui, essa aqui é a região, fossa do ventral, né, então a gente vê que ela está presente e essa, e essa região frontal e anterior, ela vai desenvolvendo na medida que, a medida que a gente vai subindo o degrau na escala evolutiva. Então, a própria igreja traz aquela imagem, né, a própria imagem, né, do desenvolvimento cerebral, né, então a gente tem aquele assoalho, né, da nossa casa mental e a gente vai desenvolvendo essa estrutura na medida, né, que a gente vai subindo degraus aí na escala evolutiva. E aí, eu trouxe uma inserção, né, que foi nos trazida por André Luiz, né, na sua obra O Mundo Maior, que ficou deixada pelo Chico, né, que é o ensinamento que ele teve do seu mentor caldeirado, né, então o caldeirado está, conta pra André Luiz, né, explica como que acontece esse processo, né, de formação do sistema nervoso. Então, vou trazer novamente aqui esse texto pra que vocês possam relembrar, né, então no sistema nervoso temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos distintivos e sede das atividades subconscientes. Seguremos-o como sendo o porão da individualidade onde ativamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Então, estaria ele falando desse cérebro inicial, que é o repositório dos instintos, né, daquele cérebro reptiliano, né, ponto de interrogação. Esse texto foi produzido pelo menos 20 anos antes, né, daquela teoria de Macrinho, né, então a gente vê como, né, que a espiritualidade tem que ter que ver aí, né, os achados da ciência. Continuando, o Calderado mostrar que na região do córtex motor, os intermediários, os globos frontais, os nervos, temos o cérebro desenvolvido com substanciado as energias motoras de que serve a nossa mente para manifestações e prescindíveis no atual momento evolutivo do nosso ser. então, essa região do córtex motor, ela é presente em todos os mamíferos, né, e ela está relacionada basicamente, né, a associação de atividades cognitivas com movimentos necessários ao nosso funcionamento natural do corpo, né, e por fim, nos planos dos globos frontais, silenciados ainda para a investigação científica do mundo, gente, né, década de pedido, tá, né, faz bastante tempo, hoje já não são mais tão silenciosos nessas nossas descobertas, já tem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em revolução. E aí a gente lembra, né, que aqui, essa região anterior é justamente aquela mais ligada a dações mais complexas de decisão, de raciocínio tecnológico, e o nosso objeto de estudo hoje, que é a linguagem, é aquela que está ligada à associação de forma lógica das sílabas, das palavras, das palavras entre si, desencadeando, né, essa organização lógica pela qual a gente se comunica. E aqui eu trago novamente, né, o livro da professora Irvênia, mostrando, né, uma associação com essa ideia de caldeirado, né, e a ideia da formação da nossa casa mental, né, e conforme o que foi explicitado, a gente consegue observar aqui, né, que o cérebro inicial estaria envolvendo basicamente o cérebro reptiliano e o cérebro maletrando cifral, sistema línguico, né, o córtex do sensor e o motor, né, e a parte da sensação, das ideias, das metas ligadas aqui, né, ao óvulo frontal, tá? Então, é importante a gente relembrar aqui, eu acho que, eu imagino que tanto a Beatriz quanto o Wilson devem trazer essas questões novamente para os próximos estudos, né, mas quando a gente pensa em termos de linguagem, é importante que a gente retome essas funções básicas dessas áreas cerebrais, porque elas também são importantes no processo de comunicação, né, além da questão que envolve, né, as emoções, né, e outros processos que vocês vão discutir ao longo dos próximos estudos. Então, enfim, vamos voltar aqui, né, à ideia de Macri. Eu não sei se alguém aqui, tipo, já estudou alguma coisa sobre a nação neurolinguística, né, se já teve alguma palestra com algum coach, mas está muito em voga hoje, essa questão, né, do triuno, não é só no meio espírita, né, que o professor Elviania fez todas essas relações, com as obras espíritas, né, e trouxe, né, uma série de informações tão ricas pra gente. Então, pessoal, imagino que muitos de vocês tenham visto já aí na internet imagens como essa, né, tendo em vista que já caiu aí no gosto da ciência comum, né, são desse cérebro triúno, né, então associando essas áreas corticais, né, a razão, né, o sistema límbico, aí basicamente, a amígdala, hipocampo, né, a formação das emoções, que é comum, né, a todos os mamíferos, e os extintos, né, ao cérebro repetiliano, enfim, nossa proposta aqui hoje é trabalhar questões que envolvem linguagem, e é lógico que todos esses aspectos, né, tanto cognitivos quanto emocionais, eles interferem na nossa linguagem, né, a gente viu isso um pouco, né, na prática que a gente fez no início da palestra, mas, quando a gente pensa em termos de linguagem, existe ainda uma linguagem que é regular regulada pelo sistema límbico e pelo sistema reptiliano. Quando a gente se comunica, a gente não usa apenas as palavras, a gente usa o corpo todo, né, e aí, quem já estudou um pouco de neurolinguística, vê o quanto que é importante, não apenas a articulação das palavras, mas também o som de voz que nós usamos, né, especialmente num processo, assim, de compartilhamento, né, de emoções, ou até mesmo, né, de aprendizado, e também na postura corporal, né, eu sempre vejo, né, às vezes, eu estou em sala de aula e algum aluno me questiona, e aí você já imediatamente é uma postura, assim, de xícara, né, que você aumenta, assim, né, a área corporal, e às vezes você faz isso sem perceber, né, às vezes, é uma discussão em casa, né, normalmente quem mora com a gente já conhece, se levantou aquela sobrancelha, se morreu meio de lado, né, então tudo isso são coisas que a gente faz instintivamente, está muito ligado às nossas emoções, né, aos nossos instintos básicos, sobreviventes, animais têm isso, e inclusive, é essa leitura de linguagem corporal que eles fazem na gente de uma forma muito fácil, tendo em vista que eles têm esse sistema reptiliano bem desenvolvido, né, e no caso dos mamífidos, em especial, muito importante a informação que a gente usa, né, quem trabalha bastante com adestramento deve ter já percebido isso, né, a importância, né, do som e da informação que é utilizado, ok? Então, essas são questões que a gente foi também construindo ao longo da nossa escala evolutiva. Então, aqui relembrando, né, então, normalmente quem estuda comportamento animal vai atribuir os comportamentos lúdicos, né, comportamentos de brincar, né, a todos aqueles indivíduos que têm esse sistema límbico bem desenvolvido, né, e aí vem todas as nossas práticas, né, de enriquecimento ambiental, enfim, para tentar resgatar esse comportamento próximo ao comportamento que eles chamam na natureza, né, e deixá-los, né, com uma situação de bem-estar animal adequado, assim, né, deixar os, né, felizes, né, e tendo situações prazerosas aí também no dia a dia, mesmo no caso dos animais de produção. E aí, a gente fica pensando, né, nos répteis, nos filhos, né, que têm, né, aquele sistema reptiliano bem envolvido e que basicamente tem respostas instintivas do tipo russa ou fuga, né, é importante a gente reconhecer que essas emoções ainda são muito presentes em nós, né, por mais que a gente tenha as áreas neocorticais desenvolvidas, muitas vezes, em muitas situações, todas aquelas situações que são nós tão desafiantes, é por conta desse sistema que a gente muitas vezes resolve, é por conta deles que a gente toma situações, toma atitudes muitas vezes intensadas, é por conta deles que a gente às vezes reage, né, às situações que nos demandam, enfim, que nos são expressões, e é às vezes por conta dessa imagem do sistema reptiliano que a gente tem algumas expressões no nosso vocabólico, como por exemplo, a pessoa que nós não conseguiu pensar, né, para desenvolver isso. Porém, isso às vezes traz uma ideia de que a bondade que esteja presente apenas naqueles indivíduos que tenha, né, o sistema límbico envolvido. Mas a questão é, assim, não necessariamente, esse atributo de bondade vai ser reconhecido por essas espécies animais. Mas o fato de não ir instintivamente não significa que eles sejam mal, né, e também não significa que eles não tenham prazer quando estão em homeostase. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês, não sei se vai passar bem no Zoom, porque às vezes trava, né, mas um videozinho, né, que ele é muito leve, assim, tem que encerrar essa parte mais científica, né, para mostrar que mesmo os anfísicos, né, que tem, né, só no sistema reptiliano desenvolvido, o como que eles podem, sim, demonstrar que eles estão felizes, né, que eles estão em homeostase, né, que eles podem, sim, aceitar o toque, né, e que não precisa uma linguagem formada por palavras para tudo isso, né, então, assim, como a nossa apresentação é muito sintética, a gente tem um tempo muito curto, então, você tem que precisar todo esse poder da linguagem corporal que habita em todos os seres e que é a chave aí de comportamento, o quanto que o corpo também fala, né, e que também faz parte da linguagem, tá bom? Enfim, E aí, então, finalizando essa parte mais científica, eu gostaria, então, de trazer os textos que foram propostos do texto de hoje, né, e eu vou começar, então, pelo quando Emmanuel nos traz, né, uma informação muito interessante, né, que o cérebro é o aparelho da razão e que o homem desencarnado pela síntese e por santo da morte física não penetrou os domínios angélicos permanecendo diante da própria consciência, parênteses meus, né, aquela mesma que a gente tem enquanto encarnado e que a gente manifesta, né, através aqui do nosso óbvio frontal, né, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçamento no outro campo vibratório. Ninguém pode extrair as leis evolutivas. Se um chimpanzé guindado ao palácio encontrasse recursos para escrever as suas mãos de fase evolucionária, pode não encontraria diferenças fundamentais para relacionar ante o centro semelhante. Daí a notícia de uma vida animal aperfeiçoada e talvez a única zona inacessível a suas possibilidades de função estivesse justamente na oleola da razão ligada ao neocórtex aí, né, que envolve o espírito humano. Com essa forma de vida, a mudança não seria profundamente sensível. Os pelos rústicos encontram sucessão nas casas unidas de cedas modernas, a natureza que cerca o ninho agréstico é a mesma que fornece estabilidade e amorandia ao homem, a fauna ter-se transformada na edificação de pedra, o prado verde liga-se ao jardim civilizado. Então, aí a gente percebe mesmo que na natureza não vai dar salto, né, que essa capacidade que a gente tem de comunicação, a princípio, ela seria mantida após o desencarne do corpo físico e que esses órgãos que a gente hoje possui, eles seriam como sendo instrumentos de manifestação dessa consciência e que isso também estaria presente nos nossos irmãos menores dos animais. Nesse texto, Emmanuel traz como que a percepção dos primatas não humanos quanto que se assemelham à nossa, né, e que talvez falsem apenas aqueles requisitos típicos da razão, né, a preocupação com o trabalho, enfim, né, para que eles realmente pudessem expressar-se, né, o que sentem e o que eles veem dos seus irmãos. Né, então, terminando o texto, né, a continuação da espécie apresenta fenômenos quase idênticos. A lei de herança continua com ligeiras modificações. O Chintanzé, desse modo, somente encontraria dificuldade para enumerar os problemas do trabalho, da responsabilidade, da memória nobrecida, do sentimento purificado, da edificação espiritual e, sim, situações essas relativas à conquista da razão. E aí, a gente resgata aquele exemplo que a gente trouxe da Coco. Né, então, a gente tem, inclusive, né, os estudos empíricos humanos hoje, demonstrando como complexas mesmo podem ser essas expressões. Então, cada um conforme essa fase evolutiva e é passinho por passinho, né, gradual que a gente consegue essas conquistas. E aí, eu vou, por conta do tempo, eu vou, já, me antever apresentando os próximos tempos, para que depois a gente possa discutir um pouco melhor essas situações. Então, foi proposto para a gente, também a gente examinar de forma mais sincerosa, a questão 503, aqui, né, do livro dos Espíritos dos Espíritos, com o movimento 603 e 604. Ela vem inserida dentro do capítulo 11, que fala da organização dos três reinos, né, no item que comenta as relações entre o animal e o homem. A questão que a sucede é a questão 602, na qual Kardec perguntou se os animais sobrevivem como o homem por sua vontade ou pela força das circunstâncias. E a resposta dos Espíritos foi que eles se progrigam pela força das circunstâncias. E é por isso que para eles não haveria a expiação. No mundo superior, os animais que conhecem a Deus, não o homem é um Deus para eles, como na antiguidade os Espíritos foram deuses para os homens. Então, aqui, está trazendo essa questão da evolução, a questão da razão ligada às nossas escolhas, ao nosso nível díquido, que realmente traz para a gente as consequências que podem gerar situações de expiação. E que, no caso dos animais, como não é facultada a razão, eles também não sofrem essas questões expiatórias. E aí, quando a gente pensa em termos evolutivos, nós que já temos essa capacidade desenvolvida do raciocínio racional, e que somos sujeitos às próprias escolhas, nós somos vistos como deuses, da mesma forma que os Espíritos foram deuses para os homens no início das civilizações. Então, isso traz para a gente a nossa responsabilidade de auxiliar dos nossos irmãos na sua jornada evolutiva. Kardec traz aqui para nós também, na questão 604, da afirmação dos animais, embora aperfeiçoados nos grupos superiores. São sempre inferiores que o homem, conclui que Deus teria criado seres intelectuais perfeitamente voltados à inferioridade, o que parece estar em desacordo com a unidade de visão do progresso que se assinar em todas as suas obras? E a resposta, tudo se é absolutamente absurdas, tem pontos de contato que o homem não chegará jamais a compreender em seu estágio atual. Pode entrever-nos por esforço e sua inteligência, mas poderá ver claramente a obra de Deus apenas quando essa inteligência tiver atingido todo o seu desenvolvimento e estiver livre dos preconceitos, do orgulho e da ignorância. Até lá, suas ideias ilimitadas lhe farão ver coisas sob um ponto de vista mesquinho e acanhado. Saibam bem que Deus não pode se contradizer e que tudo na natureza se harmoniza por meio das leis gerais e que não afastam jamais a sabedoria do criador. Então, fazendo esse texto que nos foi proposto para o nosso estudo, a gente tem aqui mais uma finalização dessa questão revolucionária e que é muito estil. Muitas vezes o elo de ligação, o elo perdido não está aqui presente no nosso mundo. Então, às vezes, quando a gente faz essa comparação desse desenvolvimento gradual das capacidades cognitivas que são os animais e da linguagem que faz parte dessas capacidades cognitivas, a gente também consegue sair desse texto que isso seria uma capacidade que é muito sutil e gradual e que vai se atingindo gradualmente. Então, continuando o texto, a inteligência é dessa forma a sociedade comum um pouco de contato entre almas dos animais e do homem, sim, mas os animais têm apenas a inteligência e a vida material no homem e a inteligência reproduz a vida moral. E aí, a gente lembra que essa questão da inteligência vai estar ligada a todas as palavras corticais do cérebro que permitem a nossa visão, as nossas percepções visuais, auditivas e cinestéticas que nos conectam com o mundo material e que também está presente nos animais. então, a gente pode de alguma forma inferir que a linguagem vai ser influenciada também por esses atributos. E, por fim, eu trago um fragmento do último texto que nos foi passado de estudo, que foi um texto da Revista Espírita, que foi publicado no ano de 1862, no mês de novembro, que é um texto de Erato, que se chama Da Origem da Linguagem. Então, eu acabei de sair desse texto, como é um texto bastante longo, a gente tem um tempo limitado do estudo, apenas aquela, uma parte que está mais voltada para o que a gente discutiu aqui hoje. Então, Erato nos traça. Admitamos, primeiro, em princípio, essa eterna verdade. é que o Criador deu a todos os seres da mesma raça um modo especial, mas seguro para se entenderem e se compreenderem entre eles. Então, aí, a gente consegue entender que, pelo menos, dentro da mesma espécie, sempre haverá um mecanismo de linguagem corporal, linguagem química, seromônio, sons, que são peculiares àqueles seres. No entanto, esse modo de comunicação, essa linguagem, foi tanto mais restrita, quanto mais inferiores foram as espécies. É em virtude dessa verdade, dessa lei, que os selvagens e as populações pouco civilizadas têm línguas de tal modo pobres, de uma multidão de termos usados nos países favorecidos pela civilização, ali não encontram nenhuma palavra correspondente. E é para obedecer a essa mesma lei que essas nações progríguem, criam novas expressões, para novas descobertas, para novas necessidades. Então, a cada um conforme o seu estágio evolutivo, mesmo na espécie humana. e aí, de vez em ocorrer nos próximos parágrafos, ele relembra que a própria humanidade já estabeleceu três grandes períodos e que esses períodos repetiram na qual o pacote expressado. A fase bárbara, que era aquela na qual na trahistória não se tinha nem as tribos, nem o escidentalismo, então o homem vivia na caverna, caçava, se alimentava basicamente de carne, muitas vezes abati o próprio semelhante e que se manifestavam por meio de sons culturais. mas não havia uma necessidade de uma linguagem digamos assim mais aprimorada. A partir do momento que o homem passa o escidentalismo que é a fase da agricultura, passa a saber ter famílias, passa a se relacionar na sociedade, essa linguagem passa a se aprimorar e aí a gente tem essa segunda fase aqui que é a fase hebraica e pagã, na qual já se abriam algumas palavras e que já se facilitava essa comunicação. Mas também ainda é uma época da sociedade que ainda era muito diferente do que a gente tem hoje. Então tinha as situações da escravização dos povos, enfim, e que foi diminuindo à medida que foi desenvolvendo a fase cristã e a partir de então o mundo atual. E é bem interessante que o próprio Espírito Heráclito diz que essa fase cristã receberá o grande interior espírita do qual lançamos no presente entre vós os primeiros assentamentos, que talvez sejam esses que a gente viveu até agora e que nesse momento que a gente se encontra se preparando para entrar no mundo em evolução, a gente consiga chegar num próximo passo que talvez até possa ser uma linguagem de palavras. Talvez a gente consiga se comunicar pela própria força do pensamento. Então, tudo faz parte da nossa escala evolutiva e a gente também está preso nessa. Às vezes a gente se pega fazendo essa comparação com a ciência do mundo que é o que nós temos e o que a ciência do mundo tem como mais estudado e compreendido é o sério do homem e a linguagem do homem nessa linguagem atual. Mas nós que somos espíritas a gente tem que estar abertos para saber que a gente continua caminhando que a gente vai evoluir e que tudo indica que a partir do momento que a gente tenha uma melhor evolução cognitiva que envolve não só a razão mas também o avanço moral essa nossa linguagem também deve se aperfeiçoar. Então, apenas para sintetizar algumas coisas que eu trouxe para a gente hoje para a gente encerrar aqui e passar para a nossa discussão eu trato uma conclusão que envolve essa questão de estudo anatômico essa ponte com a discussão espírita é algo que a professora ele vem recente traz nessas palestras que essas diferenças entre os seres humanos e animais especialmente no que tange as estruturas de expressão facilitadas pelo nosso aparelho cerebral seria um de ordem quantitativa e não qualitativa então de alguma forma as formas de expressão estão sempre presentes mas elas vão variar quantitativamente conforme o nosso grau o nosso estágio evolutivo e aí eu deixo essa imagem eu desconheço a autoria eu disse isso no Google mas ele relembra um pouco essa questão da nossa evolução que estamos todos ligados que trazemos essa história evolutiva no nosso corpo no nosso cérebro e que isso se reflete na nossa linguagem e por fim eu deixo aqui os meus contatos eu agradeço a oportunidade o convite da Juliana e todos vocês irmãos do NUVET da ANEPE de estarmos juntos aqui estudando essa manhã que por mais que a gente esteja passando por um período de restrições a gente tem algo muito positivo que é esse contato eletrônico que faz com que a gente mesmo tão distante fisicamente possamos estar juntos convivendo aprendendo né e deixar aí o meu convite né para todos vocês né quando tudo voltar ao normal se puder conhecer a gente aqui na nossa cidade né eu trouxe aqui uma uma imagem que me é muito singela ele falou muito de André Luiz hoje né então aqui essa aqui é uma das faculdades veterinárias aqui da nossa cidade não é onde eu trabalho mas eu trouxe esse esse grafite que foi feito por um artista mineiro ele atualmente é residindo Belo Horizonte é um artista que foi apresentado por um grande amigo meu é colega médico espírita também e ele tem depois quem quiser acompanhar o trabalho dele ele tem vários trabalhos né inclusive mostrando Chico né enfim ele tem um trabalho incrível e que é arremete muito né a essa a essa harmonia né entre nós seres humanos né e não só dos irmãos menores animais mas toda a natureza né então pensando em André Luiz mas também pensando pensando em Marlene pensando em Francisco né pensando em toda espiritualidade amiga que nos ampara nos nossos desestes então agradeço a oportunidade de estar com todos hoje né e encerro essa parte formal pra que a gente possa discutir então né os que foram trazidos gratidão imensa por essa oportunidade que a gente possa